A gente sempre teve esse desejo de circular com o cachorro enterrado vivo. E aí veio o convite do Teatro e Movimento. Enfim, estreamos no Rio. Estamos muito felizes de estar aqui. E é muito importante um festival que convida a peça e o espectador para entrar em movimento e circular. O espectador vê espetáculos que não são dali, as peças irem para outros lugares. Então é um projeto muito importante. A gente está muito feliz de estar aqui. Vem para o Teatro e Movimento.